O médico e atual presidente do Conselho Deliberativo da Fierge, Dr. Gerson Orman, recebeu a medalha Pedro Ernesto por iniciativa da vereadora Tereza Berger na Câmara Municipal do Rio. Familiares, amigos e representantes de instituições prestigiaram Gerson Orman durante a entrega da medalha Pedro Ernesto. Na ocasião foi homenageada também Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, esposa do escritor João Guimarães Rosa, cônsul do Brasil em Hamburgo durante o regime nazista. Como secretária do consulado, Aracy foi responsável pela emissão de vistos de entrada no Brasil para judeus. Ela foi representada por seu filho Eduardo Tess. A mesa foi composta pelo rabino da área, Sérgio Margulis, pelo deputado estadual Gerson Berger, pelo presidente da Fierge, Sérgio Nisquier e por Júlio D'Arris, amigo há mais de 35 anos, que contou um pouco mais sobre esta amizade. Antes de sentar aqui, eu estava fazendo as contas. Há quantos anos somos amigos? 35 anos. Não são 35 meses, muito menos 35 dias. Lembrava-me, Gerson, quando noites em claro ficávamos pensando o que seria de nosso futuro? Será que nós nos casaríamos? Constituiríamos família? Será que nas nossas vidas profissionais teríamos sucesso? Quantas e quantas noites em claro, na porta de sua casa, no carro, conversando? Passados 35 anos, vemos que muita coisa boa aconteceu. Gerson constituiu uma família maravilhosa. Aline e Thaís, tempos depois, casou-se com Cláudia e ganhou dois filhos do coração, Tatiana e Patrícia. Fred, seu irmão mais velho, quantas e quantas passagens tivemos juntos. Dona Maria, olha só, Dona Maria, estamos aqui homenageando seu filho, o filho pródigo, o filho que, tenho certeza, seu Sija, Alavasholem, está tendo muito orgulho de ver homenageado nesta noite. Acompanhado de sua esposa, Cláudia Orman, e de seus filhos, Gerson recebeu a medalha de mérito Pedro Ernesto e falou emocionado sobre sua carreira. Afirmou que um homem totalmente realizado passa por três pontos fundamentais em sua vida. A realização de um homem passa por três pontos. Ter filhos. Eu tenho muito orgulho e felicidade por ter duas filhas exemplares como Aline e Thaís. Lindas, carinhosas, trabalhadoras e inteligentes. Sou mesmo um pai coruja, mas acredito que todos os pais gostariam de ter filhos iguais a elas. filhas, eu amo vocês. Patrick e Tatiana, meus filhos do coração, não fiquem tristes. Tenho por vocês um grande carinho, amor e orgulho. Vocês também são dois exemplos a serem seguidos. Segundo ponto, ter sucesso em sua profissão. Como médico anestesista, me sinto totalmente realizado e recompensado. Se tivesse que começar de novo, faria outra vez. Terceiro, ter uma mulher ao seu lado. eu tenho Cláudia, minha esposa, minha companheira, minha amiga, minha confidente, minha amada. Uma mulher maravilhosa que eu amo demais. Te adoro. Sinto-me completamente realizado. Por além desses três pontos acima, estou sendo prestigiado por todos vocês que me dão força e coragem para honrar cada vez mais esta medalha. E por fim, quero muito agradecer a uma das maiores responsáveis por eu estar aqui agora, minha mãe Malka. Que você continue conosco até os 120 anos. Muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Pai, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Como sempre, você enchendo a gente de orgulho. Parabéns e um grande beijo. Gerson, eu tenho muito orgulho de você. Estou muito feliz de ver você também feliz. Desejo tudo de bom para você. Um beijo grande. Quer mais só? Tá bom? Obrigada. Obrigada.